Fala pessoal, beleza? Eu sou o Popeu, seja bem-vindo ao meu canal, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Guia Dual Links E o vídeo de hoje é o primeiro Packing Open aqui do canal Muitos aí dos meus inscritos pediram para eu fazer um vídeo de Packing Open Então eu vou fazer hoje esse vídeo de Packing Open, beleza? Então vamos para o seguinte, a primeira coisa aqui, eu vou comprar o deck estrutural do Guerreiro, tá? Eu vou comprar três dele, opa, eu entrei na ranqueada Vou comprar porque tem o Guerreiro DD, que está uma carta boa, eu quero três dela, tá? É o primeiro deck estrutural que eu vou comprar, os outros dois aí, que era o de Dragão e o de Mago Eu não comprei nenhum, tá? Mas aqui o de Guerreiro eu vou comprar Então deixa eu vir aqui Então vamos comprar um com 500 gemas Tá aí, ó Deck estrutural, beleza Copiar cards em um deck? Não E agora vamos aqui, uma caixa mais envelopes de cards, vamos comprar 6,99 Comprar Beleza, pagamento concluído Ok Tá aí agora, temos dois Guerreiros DD E vamos agora para o terceiro, tá? 13,99 Então tá aí ó, eu comprei então, três caixas aí, tá? Do pack estrutural de Guerreiro E agora eu consegui aí, três de cada uma, tá? Vou mostrar aqui ó, seus cards Tá aí ó Tenho três de cada uma agora aí Beleza? Agora é o seguinte, vamos para o pack open Eu vou investir nesse novo pacote que veio aí né, que é o próxima geração, tá? Então eu vou comprar aqui ó, dois pacotes mais um card SR Vamos comprar aqui Vamos ver o que que vai vir de bom aí E aí o nada né? E aí tá, vamos ver se... O nada também... Caramba hein! Poxa vida hein, colher Ele me dá aí uma... Uma ultra rara nessas duas, nesses dois pacotinhos né? E agora vamos para... A SR garantida aí, vamos ver qual que vai vir Tá Porcaria né? Não, porcaria não Dá certo o deck de réplica Ok, tá Agora aqui, dez pacotes mais uma SR Vamos lá Vamos abrir aí, dez pacoteiras Beleza Ok Vamos ver aí, se em dez pacotes vem alguma ultra rara Eu já tenho algumas ultra raras aqui tá, mas eu quero mais um Oros E o Ananto ali também, eu quero mais um... O Oros eu tenho um, o Ananto eu tenho um também A armadilha ultra rara eu tenho duas já Opa, vamos ver aí Nada Nada É uma Natúria Caramba hein Konami, dez pacotinhos não vai me dar nada, Konami Opa, opa Apareceu o Curibu Grandão Vamos ver se agora hein Opa, é ultra rara Vamos ver Ih, será que é ultra rara? Ih cara, será que é o Livrinho? Boa mano, eu não tinha Tenho Uma carta boa também, tá Beleza Vamos ver aí, ainda falta ainda mais alguns pacotes aqui ainda pra abrir Nada Também achei que não ganhou nada Opa, opa Três por Ibole, será? Será que é super rara? Não, não apareceu o rostinho, cara Pô, acho que não veio não Vamos ver Opa, veio O Oros level seis Beleza Se eu não me engano tenho dois dele agora A última carta, ela é uma brilhante O Ninjinha, que absurdo Eu sei que já tinha acabado Tem mais ainda Vamos ver Acho que essa aqui é a última né Acho que já deu dez já Opa, não É pra fechar com chave de ouro Será que essa é a última? Eita Ultra rara pelo jeito hein Ih mano, é uma carta De efeito Tá, super rara Boa também, cara Beleza Então vamos garantir aqui a nossa SR Ah, veio Uma outra rara e duas super raras Vamos ver o que vai vir na super rara Dragão Level seis Beleza Se eu não me engano eu já tenho três dele hein Deixa eu ver aqui O Oros level seis Eu acho que eu já tenho três Tenho três dele Olha, cara Não tenho nenhuma Nesse Tetran aqui Olha, que várias super raras que eu não tenho na arma Deixa eu ver O que que dá pra importar Eu quero mais um desse Não vou Não tem um né O Ananta Que era o mais um É isso aí, cara Deixa eu ver aqui Doze pacotes Mais um card de SR Vamos lá Deixa eu ver quantos que vai sobrar Tá Esse aqui então é o último que eu posso comprar aqui Beleza Então vamos ver então hein Se nesse doze pacotes vai vir alguma coisa boa Nada né Todo jeito Tá Não Também eu acho que não Opa Opa Olha Enganou Você viu Olha o que desapareceu o rostinho Ó Apareceu Enganou hein Ah cara Não é ultra raro É super raro Tá Nossa Mais uma desse dano réptil Acho que já tem as três desse dano réptil já Não tem nada Opa Tá enganando hein Não tá vindo nada E começa a aparecer um monte de brilho Será que vem alguma coisa aqui? Não Meio contra-ataque Beleza Caraca Acabou Não é ruim não Nada também Opa 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 E aí Super rara será? Ou ultra rara? Eu acho que é ultra rara quando fica azulzinho né Vamos ver Não cara É super rara Dofão Tá Se eu não me engano Opa Pera aí Eu ia falar que eu acho que eu tenho três do fão Mas o negócio aqui tá bom pelo jeito hein Ih Essa aqui é ultra rara Ah Mano não apareceu o rostinho Ah cara Eu acho que é a A fusão mano Boa Não tinha a minha primeira que eu tenho Cavaleiro Coringa Arcana É mesmo Vombriga Apocalipse Caramba Não deu a luz 12 Eu tinha dado a luz 12 já Tá Ah Mais nada Acho que agora acabou né Vamos ver Não O louco Caracas Com certeza que veio 12 pacotes aqui Acabou Agora acabou Tá Então Nesse aí de 12 pacotes Veio uma ultra rara E duas super rara É E vamos confirmar aqui a nossa super rara Vamos ver o que que vai vir Aí ó Não tinha E veio O núcleo de cristal Tá bom Beleza As ultra raras que eu queria não veio Sacanagem Agora aqui não dá mais pra comprar Deixa eu ver quantos que sobrou Sobrou Então dá pra mim usar em outro pacote Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir aqui ó Dez pacotes em gemas Aqui E depois eu vou lá pro Pra caixinha onde que tem a troca de aula Vamos ver se em dez pacotes vai vir alguma coisa Pelo menos se viesse Vou usar ultra rara aí Cara Eu não sei se vai vir Difícil né Ó Ó Será? Será? Opa Vamos ver o que que vai ser Vamos ver Tá Carta mágica é super rara Tá Acredito eu Super rara Beleza Beleza O que que menos é as ultra rara É Eu acho que dez geminhas aí não vai vir nada não hein Opa Será? Hum É o cara Opa O louco Será que vai vir? Eu vi uma outra rara aí Boxeador Beleza Não tinha Uma cartinha muito boa Beleza Eu acho que agora é o último hein Tempo do sol Lagarto E Natura Beleza Veio Duas super raras Tá É Ok Então Agora Eu vou para O da troca de aula Vamos lá Que desecho Vamos lá então Três pacotes Vamos comprar aqui Vamos ver né Como é que eu dou a sorte em três pacotes Vem uma troca de alma Pensou? Nunca se sabe né Vai que vem Tá O primeiro pacotinho não veio nada Cara eu só quero uma troca de alma Uma troca de alma eu já estava bem feliz Tá um covinho Beleza S9 É Não veio nada Opa será Veio E aí Ah mano Opa É uma magia Eu já pensou se é uma troca de alma Não é É 6,99 Vamos lá Dois pacotes Vamos comprar aqui Vamos zerar esse Dinheiro que tem aqui Deixa eu ver quantos que tem aqui 9 Beleza Então esse aqui é o Último que dá para comprar Nada né Pelo jeito Não É Vamos ver Tá Eu vou Gastar 500 gemas Que ia abrir 10 pacotes Tá Vamos ver aí Se eu vou ter sorte Nas gemas E vamos confirmar aqui O nosso card SR Vamos ver o que que vai vir Beleza Minha segunda Armou mano Cartinha boa pra caramba Armou E deixa eu ver aqui 136 pacotes Cara Se vier aqui para mim Já está ótimo Vamos Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver se essa troca de alma Vem agora O primeiro Já não veio nada O segundo Também não veio nada O terceiro Pior ainda O quarto Pareceu ali Um escuripo Vamos ver Vamos ver Fez a animaçãozinha E Tá Será que é Uma armadilha Hum Buraco da armadilha Da visão Beleza Opa 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 Brilhosozinho E Não Veio Ritual Acho que não é É nada Opa Brilhou de novo Veio E aí Tá querendo dar uma cartinha Super raro Para mim Ou ultra raro Não tá Solta ela aí Vai Eu deixo Solta aí Não tem nada Será? Não tem nada Nossa senhora Opa Apareceu um monte de bombinha ali no fundo É Foi só uma gracinha Só Vamos ver É Só uma gracinha Caracas Dez pacotes Não vai vir nada Sério Ah Mano Vou deixar essa troca de alma de lado Solvei uma super raro Ah não Deixa quieto Quando eu juntar mais de novo Eu tento pegar essa troca de alma Bom Mas é isso aí Deixa eu ver aqui Acabou O que eu tenho Ó cara Eu não tenho Cólera divina Uma excelente carta Bom Mas é isso aí então Primeiro vídeo aí De Packing Open Do canal E espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Lembrando Se você não é inscrito no canal Dá uma força Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Que ele é muito importante Pra fortalecer o canal E pra divulgar também Os vídeos do canal Beleza pessoal Então é isso aí Até o próximo vídeo Muito obrigado Falou e valeu